Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente a deixe de amar Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Pedir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insiste Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Amém. Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem a sensação de tá vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, a mesma falta de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nesse campo Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Legend, Luiz Costa Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa campo Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa campo Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor nessa campo Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas bombeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É paixão É loucura É loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura O meu corpo te procura Amém, é amor Ah, meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Asas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Oi, com meu peito gritando As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Porque você Está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, tum, tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Que é você, minha vida Vem dizer que sou seu Agora sim Ricardo Rocha Seresta romântica Vergem nos gosta Não venha um fim por regras Na minha vida Dizendo que eu devo Ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem O que faz meu coração sentir Ele Por isso eu não vou dar o rio Do que os outros dias Vou lutar contra as vontades Do meu coração Vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar o dia E na hora que der Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Vou lutar contra as vontades Do meu coração Vou impedir o desejo No beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar o dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Nascer o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz 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 Quando é noite de regresso Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as felices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que esse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E dizer que você não me deixes, meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Como um anjo Você apareceu na minha vida Hum, como um anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Em tanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Linda menina Com mulher inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vem, que loucura Vem sendo a solidão Só um bom ser Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com mulher inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vem, que loucura Descendo a solidão Só um bom ser Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Música 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 Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Muitas vezes ela abriu Coração pra me entregar O seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha Em minhas mãos A joia rara E não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje Hoje minha vida É só beber E chorar Meu travesseiro É a mesa De um bar Desculpe Esse vexame Por me descontrolar Assim É que a saudade Está doendo em mim Pode ser duro Na queda Ter coração de pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Sora Marquinhos Maia Pra você Muitas vezes Ela abriu o coração Pra me entregar O seu amor E eu Feito idiota Inconsequente Nunca parei Pra ouvir Confesso Que eu tinha Em minhas mãos A joia rara Que não dei valor Não cuidei Não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida É só beber e chorar O meu travesseiro É a mesa de um bar Desculpe Esse vexame Por ter me Incomportado Assim É que a saudade Está doendo em mim Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Chora Pode ser duro Na queda Ter coração De pedra Mas quando um grande amor Vai embora Aí o homem Sora Aí o homem Sora Pode ser duro Aí o homem Sora Sora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço, está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Música Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Música Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Na hora rolou Eu nunca senti uma coisa assim Sentimento estranho dentro de mim A minha vida era só curtição Você foi chegando e laçou meu coração Num corpo de mulher Com o olhar de menina Eu me apaixonei Naquela coisa mais linda Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim No corpo de mulher Com o olhar de menina Eu me apaixonei Eu me apaixonei Naquela coisa mais linda Sentimento de amor Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Sentimento de amor Quando chega é assim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Dois corpos ardentes Queimando um amor sem fim Queimando um amor sem fim Amiga, quero te contar Como está lá em casa Eu era tão feliz E muito bem amada Hoje isso faz Parte do passado Ele não dá mais atenção Quando chega em casa Ou fala comigo Me deixa largada Não aguento mais Essa humilhação Ele só quer viver agora Nesse zap zap Mandando áudio Trocando mensagens Nem se lembra mais Que eu existo Que eu existo Desisto Pode ir embora Não te quero mais Siga sua vida Me deixe em paz Eu vou fazer tudo Que você me faz Ele só quer viver agora Nesse zap zap Mandando áudio Trocando mensagens Nem se lembra mais Que eu existo Que eu existo Desisto Pode ir embora Não te quero mais Siga sua vida Me deixe em paz Eu vou fazer tudo Que você me faz Quando ele chega em casa Tudo abandonado Já não tem mais amor As coisas que eu faço As coisas que eu faço Pra mim agora É um tanto faz Agora só cuido de mim Agora só cuido de mim Pra mim Pra mim Você já é passado Você já é passado E o futuro eu já tenho Já arranjei alguém Pra cober o seu tempo Nas horas que você me deixou Eu sou sozinha Eu sou sozinha Eu sou sozinha Eu sou sozinha O seu corpo O seu corpo É uma fonte De desejo Que fascina E fascina Com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Te vejo Te vejo Em meu som Um pensamento Não te esqueça Um só momento Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito O seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui Teu amor é uma semente, o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Aí vai um abraço ao meu amigo José Ônitras Um abraço de Laís, seus teclados e essa rapaziada que está curtindo Laís No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim, isto me dói demais Preciso tanto do seu amor, de coelho eu tenho paz Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui Teu amor é uma semente, o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Vá lá, mestre! Percebido seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu paguei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacino no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacino no coração Me diz que não vai dar Como é que é Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Nem sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera, obrigado, até a próxima Seguro! E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor É por isso que eu tenho medo De te perder De te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É você É você É você Que eu quero que fique pra sempre É você É você Que eu quero que fique pra sempre É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Em tudo que eu toco tem você Por onde eu quero que eu vá estar em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais amor viver assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir não tenho sono Meu coração existe em te querer Distante a saudade Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Certado de tristeza e solidão Eu perco o som voando pela casa Viajei demais amor viver assim Viaje em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer As horas vai passando A noite vem E o outro dia logo vai nascer É triste desejar Quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim Meu bem me diz Distante dos seus olhos Não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Certado de tristeza e solidão Eu perco o som voando pela casa Viaje em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Cada pomo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar Minha vida é segurar As regras do poçante Lobo na estrada Esperando o volante Lobo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o papão Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As regras do poçante Lobo na estrada Esperando o volante Lobo apaixonado Mais um viajante Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o papão Vai meu caminhão Minha vida é segurar As regras do porto É só felicidade Globo da estrada Faleirando o volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Me diga, por que essa decisão Te deixa meu coração Esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 É impressionado Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia eu muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro que vai no bó E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja nada cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha que eu tiga, ninguém nem com a minha E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja nada cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém nem com a minha Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia eu muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro que vai no bó E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja nada cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém nem com a minha Quem me derruba nem que seja nada cura Eu me defendo, eu sou machuão de briga Nem com folha de ortiga, ninguém nem com a minha Eu me defendo, eu sou machuão de briga 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 Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito, eu digo não Eu não aceito, mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse canto, desse amor que eu quero tanto Que nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Eu quis fugir dessa paixão Desse canto, desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse canto, desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Vai curtir o Joãozinho dos teclados Ao vivasso e ritmo de bolero Mas o sucesso Eu venho vindo De uma derência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a boiada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampida é grande Toque o berrante Com capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Alô, Tinha Alô, Vitória Aquele abraço Sou um boiadeiro Minha jeito que é que há Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Uê, uê, uê De eu viver nas estradas Uê, uê Ela é culpada Uê, uê, uê De eu viver nas estradas Um abraço Um abraço ao meu amigo Treada Blitz, casa show Queimadas O Rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se mestiço Salve ele das piranhas Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê Com destino a Goiás São uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sul Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados Eu quero agradecer a Deus Primeiramente Por estar realizando Mais um trabalho E também Agradecendo Ao estúdio Ativo Auditivo José Amado No volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Que o meu amor É tão grande Que assim no instante E fosse chegar ao fim Que eu iria te amar Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Queria te amar tanto assim Me deixou esperado Triste e lamentado Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim As horas não passam E eu a te esperar Será que está com outro amor É em meu lugar É em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentado Esperando por ti Eu nunca pensei Eu iria te amar tanto assim Eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande Que assim no instante Que assim no instante Fosse chegar ao fim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço Aqui vai meu abraço Pra todo o Brasil Beijos amados Românticos do Brega E agradecendo a participação De Frank e Seus Teclados Na gravação do meu mais novo CD E agradecendo a participação Mais um sucesso Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De serem a feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De serem a feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alvivarço pra vocês Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Boa noite. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal